Olá pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a nova mudança na dinâmica das taxas da Tom. Nesse vídeo eu vou te explicar por que teve essa alteração. Nesse vídeo até mesmo vou te mostrar formas de você contornar essa nova mudança que a Tom lançou recentemente. Entrou em vigor ontem, no dia 23 do 3 de 2023. Vou mostrar para vocês o que é que muda. Vou falar também nesse vídeo sobre os planos da Tom. A Tom trabalha com 4 planos, vou explicar cada um deles. Vou explicar quais são os planos que foram alterados em relação a essa dinâmica de taxa. Não que foi alterado o valor da taxa, mas foi alterado alguns requisitos. Você tem agora um valor mínimo que você tem que fazer de faturamento por mês para que você se mantenha nessa taxa. Então eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Eu peço que você assista esse vídeo até o final. E só lembrando, caso você tenha interesse em estar adquirindo alguma dessas maquininhas que eu vier falar nesse vídeo de hoje para vocês, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição com 10% de desconto para vocês. Então vamos para a tela do meu computador para que eu possa estar mostrando para vocês passo a passo e com mais detalhe para você entender tudo sobre essa nova mudança nas taxas da Tom. Então vamos para o vídeo de hoje. Bom pessoal, agora que estamos aqui na tela do meu computador, vou estar explicando aqui para vocês como é que vai funcionar essa nova dinâmica de taxa. Vou estar vindo aqui embaixo aqui, para estar mostrando para vocês, explicando da melhor forma. Antes de estar explicando, eu vou dar um contexto aqui para vocês ficarem por dentro dessa nova mudança. Por que aconteceu essas mudanças na Tom? Na verdade, não só a Tom está com essa nova mudança na questão da dinâmica das taxas, outras empresas também relacionadas a maquininhas também já tem essa questão de um valor, de uma meta para você bater, para você se manter ali. Então foi verificado, porque a Tom, querendo ou não, quando você adquire uma maquininha, você tem diversos benefícios. Na Tom você tem garantia vitalícia, você tem frete grátis para todo o Brasil, você tem plano de dados. Isso, embora não tenha custo para você, mas tem custo para a Tom. E algumas pessoas adquirem a maquininha e muitas vezes não conseguem bater uma meta de faturamento, de mil reais, dois mil, três mil. Então, querendo ou não, algumas pessoas, por não bater essa meta, acaba que, você sabe, a empresa vive do lucro, ela vive de quanto ela vende. Nenhuma empresa vive sem vender. Então, quanto mais as pessoas vendem, uma porcentagenzinha fica ali com a Tom e, automaticamente, é o que faz a empresa ficar no mercado. É isso, né? A questão de quanto mais as pessoas vendendo, mais a empresa vai crescendo, vai se consolidando. Então, a Tom já está no mercado já faz um bom tempo. A empresa que realmente tem um nome no mercado azelar é do Grupo Stone, né, a Tom. Então, realmente, vale muito a pena a Tom. Recentemente teve essa mudança e eu vou estar explicando para vocês. É bem simples, as pessoas que adquiriram as maquininhas antes da data 23 de 3 de 2023 não sofrerão com essa nova alteração, mas as pessoas que adquirirem a partir de agora vão ter essa questão de meta, né, no caso aí de 2 mil, para você estar fazendo de venda, caso você queira se manter no plano Tom Brother ou até mesmo no plano Gigaton. Então, caso você não consiga bater essa meta dos 2 mil e faturamento por mês, você vai migrar automaticamente para o plano Megaton. É bem simples de você entender isso. Eu vou estar explicando aqui mais para frente. Como você mesmo está vendo aqui, pessoal, no plano básico, as taxas são essas aqui, ó. Geralmente, no plano básico, as maquininhas são mais baratas, porém, as taxas são um pouco maiores. Você vê aqui, ó, no débito 1,99, no crédito 4,99 e no crédito em 12 vezes 22,59. Então, vamos supor que você faz mil reais, 500 reais vendendo através da sua maquininha por mês. Então, você não vai sofrer com nada em relação a isso. Mas se você fatura mais de 2 mil reais, então, o ideal aí é para você seria o plano Brother ou até mesmo o plano Gigaton. Então, automaticamente, você não se preocuparia com isso. Você fatura mais de 2 mil. Se você adquire a maquininha, vamos supor, no plano Brother, e você fatura menos de 2 mil reais naquele mês, automaticamente, você vai migar para o plano Megaton. Ou se você adquiriu a maquininha no plano Gigaton e não conseguiu bater a meta dos 2 mil de faturamento naquele mês, automaticamente, você vem para o plano Megaton. Vamos supor que você, nesse mês, você bateu 5 mil de venda ou até mesmo você ultrapassou 2 mil, 2.500 reais de venda. Automaticamente, você estava aqui no plano Megaton. Você vai migrar para o seu plano original. É bem simples de você entender isso. Ah, Paulo, tem como resumir isso aí? Tem sim. É bem simples. Vamos supor que você adquiriu a maquininha no plano Brother. Você tem ali as taxas promocionais no primeiro mês, de 0,99 no débito e no crédito. E no crédito tem 12 vezes, 9,99. Vamos supor que você adquiriu a sua maquininha. Vamos supor, uma T3, essa daqui, você adquiriu ela no plano Brother, que é o plano que realmente eu adquiri a minha maquininha e tem melhores taxas. Vamos supor que, nesse mês, você conseguiu bater, vamos supor, 2 mil, 2.500, 2.100, vamos supor, de faturamento. Você vai continuar no seu plano. Você não vai ter nenhuma alteração. Mas vamos supor que, no mês seguinte, você pega, em vez de ter batido a sua meta de 2 mil reais de venda, você bateu 1.500, 1.600. Então, você vai migrar do plano Brother para o plano Megaton. Vamos supor que você, no outro mês, no caso, você conseguiu bater a meta dos 2 mil reais. Você, automaticamente, volta para o plano Brother. E assim, consequentemente, se você acontece isso também aqui no plano Gigaton, ah, não consegui atingir a meta no plano Gigaton, vai migrar para o plano Megaton. E assim, consequentemente, conseguiu bater a meta, volta para o plano original. É bem simples de você entender isso. Vou estar mostrando aqui para vocês, agora, relacionadas as maquininhas da Tom. Essa daqui é a maquininha mais simples, que precisa de celular para fazer venda. Essa daqui é a T1. Inclusive, eu também tenho ela aqui para estar mostrando para vocês. Tem um chip Brother. É uma maquininha que tem chip de dados. Essa daqui é a T2. Ela tem uma bateria melhor, que dura mais de 12 horas. Tem chip de dados, pagamento por aproximação, NFC, link de pagamento, e até mesmo cartão com taja magnética. Todas essas maquininhas aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês podem enviar o comprovante da venda via SMS. E essa daqui, que é a T3, que é a maquininha mais completa, que foi a que eu adquiri, que eu utilizo ela para estar fazendo as minhas vendas. É uma maquininha mais completa, por ela ter bobina, que eu estou mostrando aqui para vocês, onde você pode estar imprimindo o comprovante, entregando para o cliente, ou até mesmo você pode até mesmo estar enviando o comprovante via SMS para o seu cliente. É uma maquininha mais completa, tem chip de dados, é uma maquininha que é touchscreen, teclado físico, é uma maquininha que tem pagamento por aproximação, uma energia magnética, e até mesmo cartão com chip. Então, eu super recomendo essa maquininha aqui para vocês. Vou estar mostrando aqui agora, pessoal, para vocês aqui, como é que você pode estar contornando essa nova mudança da tona, das dinâmicas da taxa através do seu aplicativo, onde você pode estar repassando essas taxas para o cliente da melhor forma possível. Então, eu vou estar mostrando para vocês na tela do meu celular, para que vocês possam ficar por dentro de tudo e não sair perdendo aí nas suas vendas. Então, vamos para a tela do meu celular. Bom, pessoal, só um avisozinho aqui rapidinho para vocês aqui, na hora que eu estava gravando o vídeo, eu acabei esquecendo de mostrar para vocês. Eu vou deixar aqui uma tabela aqui para vocês verem em relação aos valores das taxas relacionadas ao Prono Brother, para vocês ficarem por dentro de tudo, em seguida eu vou mostrar para vocês aí como você pode contornar aí para você não estar saindo perdendo na hora de você estar fazendo o venda. Eu vou mostrar para vocês na tela do meu celular. Você vê aqui, pessoal, o aplicativo da Tom, você tem a questão de Pix, transferir dinheiro, onde você pode cadastrar sua conta. Assim que você realiza a venda, você transfere o dinheiro para a sua conta. Você tem link de pagamento, onde você pode estar realizando venda, até mesmo pelas redes sociais, compartilhando com os seus clientes, até mesmo pelo WhatsApp, entre outras redes sociais. Você tem aqui a recarga de celular, transferir dinheiro, pagar conta, entre outros. Tem aqui Shopping, depositar, etc. Você vem aqui, pessoal, em Calcular taxas. Aqui, quero cobrar. Aí você bota aqui, vamos supor que sua venda é de R$100. Você coloca aqui, R$100. Aqui, próximo. Veja como é simples. Aqui, quero cobrar. No caso, cobrei R$100, vou receber R$99. Tá certo? Aqui eu posso alterar a questão de parcelamento. Vamos supor que eu queira parcelar em quatro vezes. Em vez de receber aquele valor que era antes, eu vou receber esse valor aqui, R$96,01. Caso queira receber os R$100 da venda, eu venho aqui, eu quero receber. E automaticamente, ele vem aqui, eu quero, eu vou receber aqui, você recebe R$100, e eu vou ter que cobrar R$101. Aí, como eu quero, essa aqui está em uma vez, eu vou alterar aqui o parcelamento. Vamos botar aqui, que é em quatro vezes. E automaticamente, ele diz aqui, o quanto é que eu tenho que cobrar para eu poder receber os R$100 da minha venda. Para receber os R$100, eu tenho que cobrar R$104,16. E assim, consequentemente, a taxa que ele cobrou, essa daqui, em cima dessa daqui, 3,99%. Caso eu queira alterar aqui, o parcelamento, eu vou botar aqui, vamos dar aqui um exemplo, cinco vezes, aqui, eu iria cobrar R$105, iria receber os R$100. E assim, consequentemente. É uma forma aí, pessoal, de você repassar essa taxa para o cliente. Então, se você vai adquirir, eu vou até resumir aqui para vocês, para ficar de uma forma bem simples, clara e objetiva. Vamos supor que você faz menos de R$2.000 no mês de venda na sua maquininha. Você pode ir para o plano Megaton, que você não vai sofrer nenhuma alteração em relação a migrar para outra taxa. Caso você vende mais de R$2.000 por mês, R$3.000, R$5.000, etc. Você pode ir para o plano Brother, que foi o que eu adquiri minha maquininha, e realmente tem as melhores taxas do mercado. Ah, Paulo, eu não quero o plano Brother. Um exemplo, eu quero ir para o plano que tem questão de parcelamento. Eu quero ir para o plano Gigaton. Então, você vai para o plano Gigaton. Mas, é como eu expliquei para vocês, caso você não bata aquela meta no mês dos R$2.000 de faturamento, você vai migrar automaticamente para o plano Megaton. Aí, no caso, no mês subsequente, você atingiu aquela meta ali dos R$2.000, você automaticamente volta para o seu plano original que você comprou a sua maquininha. Então, é bem simples de vocês estar entendendo isso. Eu espero que eu tenha até ajudado nesse vídeo. Se surgiu alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Só lembrando que eu vou estar deixando aqui as maquininhas com 10% de desconto para vocês, caso você esteja interessado em adquirir sua maquininha. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que tem dúvida em relação a isso e até mesmo com aquela pessoa que está pensando em comprar uma maquininha. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.